Música Saudações Netwebáticas e sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube. Estamos aqui porque eu achei uma cena inédita neste Fortnite e vou tentar descer para vos mostrar. Portanto no mapa fica mais ou menos aqui nesta zona e nós vamos tentar ir para lá sem que ninguém nos veja. Porque esta é uma cena que eu acho que vai dar que falar. Vocês sabem que o Pudge Bee vai adicionar o mapa underground vai adicionar uma parte underground, portanto combates subterrâneos e o Fortnite não pode ficar atrás, não é? Portanto isto supostamente já será uma preparação para um terreno portanto um nível abaixo da superfície no jogo Fortnite eu vou tentar descer aqui mais ou menos aqui nesta zona portanto vocês veem aqui no Bosque Lamorioso temos aqui uma zona mais baixa, não é? E temos aqui o quê? Temos aqui nesta cena aí está, nesta cena aqui nesta cova basicamente nesta cova temos além uma cena muito interessante o que vocês vêem está aqui num sítio em que não há muita gente a aterrar aqui e esta cena pessoal não dá para partir não dá para fazer nada mas é certamente alguma coisa e nós vemos aqui uma espécie de uma pintura uma espécie portanto isto são ar-condicionados não é? que estão a funcionar não, não estão a funcionar mas temos aqui uma espécie que parece um Lovni parece um mapa qualquer coisa do género eu não sei o que é que isto é e nós temos aqui um chão portanto há lá em baixo um chão portanto há uma plataforma lá em baixo que nos vai permitir fazer qualquer coisa no futuro portanto na Season 2 na Season 1 foi a grande modificação do mapa e nesta segunda semana a cada semana vai acontecer juntamente com as atualizações da semana vão acontecer modificações nos mapas que nos podem dar então eu vou tentar abrir aquilo não sei se será possível aqui que granada é esta mas vocês sabem que cada semana vai haver a atualização para os desafios semanais e os novos modos de jogo etc aliás está o Thanos em vigor um modo de jogo muito fixe juntamente com uma parceria de épica que émos com a Marvel mas pessoal nem sei se já tinham visto isto isto é certamente uma incógnita sobre o que pode acontecer aqui eu vou tentar meter aqui portanto ali ali e ali vamos ver o que é que isto faz não faz nada é indestrutível é indestrutível antes de entrar ninguém sabe o que é que pode acontecer aqui pessoal ninguém sabe o que é que pode acontecer aqui portanto se ainda não descobriram tinham descoberto isto sabem agora através do NetWeb que aqui vai haver supostamente alguma coisa que possivelmente será então um mapa um nível abaixo da superfície portanto vários patamares do mapa e isso dá num futuro próximo talvez digo eu um mapa original vocês estão a ver um mapa original estão a ver camadas abaixo do mapa original e estão depois sei lá totalmente imaginário o que pode acontecer a partir daqui mas esta será certamente uma entrada para qualquer coisa mais e não dá para destruir não dá para fazer nada não dá para fazer nada mas certamente há alguma coisa além em baixo não consigo disparar sequer além para baixo há certamente ali alguma coisa e brevemente saberemos então com a temática dos super-heróis vocês sabem que há muitos super-heróis que têm um mercado subterrâneo como o seu refúgio de super-herói ou de vilão também tanto faz e temos certamente aqui uma alteração qualquer no futuro se gostaste deste vídeo já sabes a situação do mapa é ali naquela zona bosco lamorioso ali mais ou menos naqueles dois vértices vocês veem aqui nestes dois vértices portanto fica para o lado do labirinto temos aqui também as casas e isso mas fica aqui nesta zona e pessoal esta é uma descoberta espetacular de fortnite aqui no canal NetWeb System se ainda não tinhas descoberto fica atento vai tentando aterrar nesta zona para ver as modificações certamente vão ver aqui modificações eu sou NetWeb espero que tenhas gostado deste vídeo e não te esqueças de subscrever o canal a gente vê-se na Twitch no Youtube e também no Facebook Instagram redes sociais estão todos aí NetWeb is off arrasa tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri